Bom, então é a quarta aula, dando continuidade à cultura anual. Semana passada nós vimos a cultura do milho. E agora a quarta aula, a cultura do feijoeiro. É assim que chama a planta do feijão, chama-se feijoeiro. Então, as mesmas recomendações, escrevam ou tirem suas dúvidas agora durante a aula, ou então após a aula e pelos canais de comunicação. O material complementar fica lá na área de vocês, específico sobre cada aula. O material do milho, o material do feijão, o material da Embrapa, lá muito relevante para que vocês deem uma lida. Então está aí, feijoeiro, principal cultura da agricultura familiar. O feijoeiro, além de ser um dos principais, mais importantes componentes da dieta alimentar do brasileiro, até porque boa parte da população se utiliza quase que a proteína exclusiva, como fonte de proteína quase que exclusiva, é o feijão, a maior fonte de proteína. Proteína costuma, costuma não, proteína vem da carne. E, sabidamente, muitas pessoas, talvez, no país, tenham dificuldade, infelizmente, dificuldade de acesso a comer carne diariamente. Então, o feijão, no Brasil, ele tem uma grande importância para a nossa alimentação. Fonte proteica, rico em carboidratos, vitaminas, minerais, compostos, com ação antioxidante que reduz a incidência de doença. Antioxidante é a palavra que está bem. Tem pais, em iguais de academia, sempre houve lá produtos, a propaganda de antioxidantes, que é antioxidante, não sou médico para entrar no assunto, mas antioxidante é quando o corpo da gente transforma o oxigênio em energia, ele libera algumas moléculas. Então, essas moléculas, elas ficam vagando pelo nosso organismo, aí vem a palavra radical livre. Então, radical livre são algumas moléculas que se separam durante o processo de metabolismo do oxigênio. Essas moléculas se separam, ficam andando livremente, que são chamados radicais livres, e esse radical livre pode se agrupar com outro radical livre, formando uma substância tóxica ao nosso organismo, pode causar envelhecimento precoce, pode causar câncer, forma uma molécula anormal quando se juntam dois radicais livres. O nosso corpo combate 99% desse radical livre com antioxidantes. E uma das fontes desses antioxidantes é o feijão. Ele tem esse alto poder antioxidante. E esses radicais livres estão presentes no nosso organismo, porque é o oxigênio, é da liberação de oxigênio, da quebra da molécula do oxigênio no nosso organismo. E isso, que nem atletas que demandam, por isso que eu falei de academia, demandam de bastante oxigênio para fazer exercício, eles têm muito mais radicais livres. Então, faz mal fazer exercício? Não, porque quanto mais oxigênio você utiliza, tudo bem, vai ter mais radicais livres, só que você vai ter mais antioxidantes também. Então, o exercício, ele produz antioxidantes. Então, e mesmo assim, os radicais livres em atletas, o efeito cancerígeno, por exemplo, é bem menor. Mas então é isso, o feijão, ele é o prato favorito, junto com arroz, o prato favorito aí do brasileiro. Deixa eu anotar aqui que o Lucas chegou agora, juntamente com o arroz. Fazéolos vulgares é o nome científico do feijão. A maior parte, nós vamos ver, com exceção de um feijão, que ele não é o fazéolos vulgares, o restante é todos, são gêneros, espécies, nome científico de fazéolos vulgares. Então, ele é de grande importância social também. Por quê? Por conta do que eu disse, que ele é da agricultura familiar, emprega muito a mão de obra. Não existem grandes fazendas, mas não como soja, como milho. Existem aquelas multinacionais, gigantescas, com produção de feijão. O feijão, ele é basicamente produzido na agricultura familiar. Quando você vê essas empresas que vendem o feijão no supermercado, que a gente compra lá, perto dos marcos, eles compram de pequenos produtores, compram de agricultura familiar, são pequenas propriedades. Se ele é de pequena propriedade, então ele não é mecanizado, boa parte não é mecanizado, é manual, principalmente a colheita é manual. Então, por isso emprega a mão de obra. Então, quando se diz agricultura familiar, é aquilo mesmo, é o pai, a mãe e os irmãos trabalhando na fazenda, na colheita, com alguns ajudantes. Então, o emprego é muito grande, de mão de obra no feijão. Grandes fazendas têm menos mão de obra do que uma pequena propriedade produzindo feijão. Então, por isso que a importância do feijão na agricultura brasileira, em termos de remuneração, aí pode vir aquela dúvida, né? Poxa, mas fazer em pequena propriedade, manual, não fica mais caro? Fica, mas o feijão remunera melhor. Uma saca de feijão, vou falar por alto, não estou com a cotação na cabeça, mas eu vou chutar por alto, uma saca de 50 quilos de feijão deve estar por volta de 500 reais. Uma saca de soja, está por volta de 150. Ou seja, o valor da saca de feijão é muito maior. Mesmo, portanto, sendo de agricultura familiar, não mecanizada, com pouca tecnologia, é uma produção que remunera muito bem o produtor. Remunera. Tem um lenho de capacete aí, ou ali? Vamos lá. Então, remunera. Eu não estou ouvindo, deve estar no mundo. Mas remunera muito bem. Então, grandes propriedades, por que foca o feijão, que não foca o feijão? Porque o feijão é consumido quase que na totalidade, quase não, na totalidade dele, no Brasil, para o consumo interno. Outros países não têm o hábito alimentar, como nós, de comer o arroz com o feijão, de comer uma feijoada, isso aí é coisa do brasileiro. Esse caldo de feijão grosso. Alguns países, como os Estados Unidos, consomem feijão na forma de salada, o grão gelado, sem o caldo, cozinha o grão, põe para gelar junto com a salada e salpica alguns grãos em cima da salada. E isso é uma quantidade pequena que joga ali por cima da salada. Então, não representa um investimento investimento das grandes empresas por conta disso. As grandes empresas querem fazer produtos para exportação, querem fazer grandes propriedades, grandes áreas, mas o feijão não é menos importante, porque ele é uma das principais culturas brasileiras. Então, essa que é a ideia. Por isso que o feijão foi selecionado para falar durante a aula, durante a disciplina, porque é uma importante uma importante fonte de renda, principalmente aos pequenos produtores. Quando eu digo que grandes empresas não estão, por exemplo, a gente não vê semente de feijão de Monsanto, do Pão, das Séries, Cargill, a gente não vê sementes de feijão, melhoramento genético de feijão, vem com as empresas estatais Embrapa, Universidade de Sosa, são as duas principais que têm programas de melhoramento genético de feijão. Então, não é o foco das grandes empresas de produtoras de sementes. Porque ele é o de uso, exclusivamente, quando eu disse o milho, 80% vai para consumo animal, o feijão é 100% para consumo humano e interno. Então, talvez por isso que seja um pouco deixado de lado das multinacionais, das grandes propriedades. Eu falei de melhoramento do feijão, tanto é que só serve para, não serve não, ele é utilizado para alimentação humana, quando a gente vê programas de melhoramento de outras culturas, está lá focado em produtividade, em resistência, enfim, em níveis tecnológicos. O feijão, o melhoramento do feijão, quando eu fui visitar lá em Viçosa, é uma... dentro do laboratório fica um monte de panelinha de pressão. Então, a avaliação do melhor feijão, uma das características, lógico, de produção, resistência à praga, tudo mais, mas o que importa, não adianta nada ter as demais características agrícolas se o grão não cozinha. Então, é um monte de panelinha de pressão, fica na bancada, feio de boquinha de fogão, assim, e fica cozinhando o feijão. Então, aquele feijão que teve boas características agrícolas no campo e deu um bom cozimento na panela de pressão, esse aí vai sendo melhorado, vai ser, vai tendo, vai virando novas cultivares de feijão por conta disso. É um produto exclusivamente para consumo humano, para cozinhar. Então, aqueles que têm casca muito grossa ou, o contrário, casca muito fina que deforma o grão, não passa nos programas de melhoramento de energia. Então, é na panela que se testa a qualidade do feijão de uma nova cultivar. Então, tá aí, composição nutricional do feijão, a gente vê que é um alimento completo, né? Calorias, você vê que o feijão preto e carioca estão bem próximos um da outra, mas é que é uma excelente ponte, né, de proteínas, de fibras, cálcio, ferro, colesterol zero. Isso aqui é uma coisa que quando eu vou ao supermercado eu vejo que incomoda, né? Não é uma propaganda enganosa quando põe lá no rótulo do óleo de soja, no óleo de milho, de girassol, escrito lá colesterol zero, zero de colesterol, zero por cento de colesterol, mas não tem nenhum produto vegetal sem colesterol, né? Colesterol é de origem animal, exclusivamente, vindo de gordura animal. Vegetal não tem colesterol. Então, não é uma... Então é propaganda enganosa que está no rótulo? Não é enganosa porque não tem, eles põem lá zero colesterol, mas todo produto vegetal é zero de colesterol. Mas aqui a gente vê, né, a fonte, ó, de potássio, de proteína, enfim, o feijão é importantíssimo. E não é à toa que o nosso organismo aceita bem a mistura com arroz, porque veja aqui, os aminoácidos são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo, né? Alguns que tem pouco no feijão, por exemplo, aminoácidos forados, é importantíssimo para o nosso organismo. Veja que o feijão tem pouco, o arroz complementa, tem muito. E vice-versa, o triptofano é fundamental para o nosso organismo. O feijão tem muito, o arroz tem pouco, ou seja, um casa com o outro, até nesse sentido. Além de culturalmente nos agradar o paladar do brasileiro, ele se complementa como ponte de proteína e se complementam nos aminoácidos essenciais. Então, é isso, o Brasil é o maior produtor do feijão, inclusivamente para a culinária, do prato. A área de feijão no Brasil, hoje, são 3 milhões de hectares. Então, imagina o quanto de propriedade que não existe para chegar, como eu disse, são pequenas propriedades. Agricultura familiar para chegar em 3 milhões de hectares, pouco mais de 3 milhões de hectares, é área, adoidado, é muita área. Para ir se juntando de pouco em pouco para chegar em 3 mil, a gente tem uma noção de quantidade de mão de obra familiar que está empregada. na cultura do feijão. Dividido 1 milhão e 800, aqui é a área, feijão primeiro, de cada tipo de feijão, nós vamos ver quais são os feijões, feijão colorido, feijão preto, feijão calquí. Feijão primeira safra, segunda safra, terceira safra, veja que a maioria está aqui, é o feijão de segunda safra. Vocês lembram que nós falamos isso na aula passada, que era o milho safrinha, na verdade, é o milho de segunda safra, que é aquele plantado depois da época da chuva, aquele que corre mais risco, ou seja, a primeira safra é aquele que planta de outubro a dezembro, que é a época que tem chuva boa, temperatura boa para a cultura anual. Segunda safra é aquela que você planta lá em fevereiro, março, abril, e tem uma temperatura boa, mas não tem água. e terceira safra é a partir de abril, aonde tem baixa temperatura e pouca chuva, é a fase mais arriscada. Então, veja, quando a gente vê que o feijão está sendo produzido em primeira e segunda safra, quem produz em primeira safra quer dizer que é a principal cultura, porque sempre a primeira safra a pessoa joga a principal cultura dele. Então, veja aqui, o feijão em primeira safra é a principal cultura para 1 milhão e 100 hectares. Tem batata de 1 milhão e 200 mil hectares com feijão de... Espera aí que eu estou falando o outro slide. Essa aqui é a produção em toneladas, 3 milhões de toneladas, 3 milhões de hectares. Estou falando bobeira, me perdoem. Então, feijão de primeira safra 1 milhão e 100 toneladas, feijão de segunda safra 1 milhão e 200 mil toneladas. Ou seja, está ali perto a perto. Isso quer dizer o quê? Então, que para aqueles que produzem primeira safra, o feijão é a principal cultura e os que produzem em segunda safra é uma safrinha de feijão. Produziu a primeira safra com alguma outra cultura e está produzindo a segunda safra com o feijão. A produtividade, agora sim, área plantada, porque eu falei 3 milhões, porque está bem perto da produtividade para 3 milhões de toneladas e a área que dá quase 3 milhões de hectares também. Então, se divide da mesma maneira, entre primeira safra 900 mil hectares, segunda safra 1 milhão e meio de hectares de feijão. Então, são 3 milhões de hectares é muita área de feijão. Produtividade média no Brasil é de primeira safra 1,1 toneladas, segunda safra 800, terceira safra 1.200. Essa terceira safra é feijão irrigado, por isso que ele tem uma produtividade maior do que a primeira e a segunda safra, porque a terceira safra tem que ter irrigação. É uma produtividade baixa, produtividade baixa, comparada com outras culturas, o feijão tem capacidade de produzir muito mais. Pode chegar a 3 toneladas. Um produtor tecnificado com irrigação pode chegar a 3 toneladas, mas a média do Brasil é baixa, 1 milhão e 100, 1.200 quilos por hectare, 1,2 toneladas por hectare. É uma média baixa. Lembrando, sendo repetitivo, por quê? São produtores com baixa tecnologia, com baixa investimento, pouca mecanização, enfim. Por isso que a produtividade é baixa, de 1,1, mas tem propriedades que chegam a 3 toneladas por hectare de produtividade. Então, veja que está bem distribuído em todo o país, com exceção da região norte, que planta-se muito pouco feijão, mas feijão é importante em todas as regiões. Veja aqui, sul, sudeste, são as principais regiões produtoras de feijão, seguida pelo centro-oeste e nordeste. No centro-oeste são propriedades maiores, mas sul, sudeste e nordeste são pequenas propriedades. Cultivares. Feijão, existe diversos tipos de cultivar. Isso aí tem variação com relação a estado e região. Então, para cada região tem seu hábito alimentar que, por exemplo, a zona da mata em Minas, só come feijão vermelho. Então, o melhoramento genético de feijão para aquela região que fica, que produz na região, se alimenta na própria região. Para que eu vou produzir distante e trazer para cá o produto na própria região? Porque na zona da mata mineira come feijão vermelho. Então, existem cultivares de feijão vermelho adaptados para aquela região. Porém, 70% do feijão consumido é o feijão carioca. O grão do tipo carioca. Dentro do carioca existem as cultivares. A pérola é a principal dela. Então, feijão tipo carioca cultivar pérola é o que nós costumamos comer aqui na nossa região, no estado de São Paulo. 70% é o feijão carioca do tipo pérola. Então, aqui, isso, na verdade, é o tegumento. O interior, o conteúdo nutricional tem pouquíssima mudança de uma cultivar para a outra. O que muda é o tegumento e isso altera um pouco o sabor e altera o próprio questão cultural, né? A gente se alimenta primeiro com os olhos, mas então é o tegumento que muda. É a cor, a cor da casca, a cor da por fora. Então, olha lá, o tegumento carioca, o tegumento preto, aí tem os feijões rajadinhos, mais marronzados, rajadinhos mais vermelhos, tem os feijões tegumento rosa, feijão de tegumento bolinha, cada região tem seu costume. Se você for lá no nordeste, muita região consome tegumento rosa. O feijão jalo, que é aquele maior, marrom, escuro, que é o maiorzão de todos, tegumento vermelho, como falei, que é o mais consumido em Minas, na zona da mata mineira, só se come vermelho. Todos esses que eu passei são fazéolos vulgares, o nome deles, o único que não é fazéolos vulgares, que é o vigno, o vigno pulato, é o feijão calpí, que é o preferido lá no nordeste, feijão calpí, é o único que não é o fazéolos vulgares. Então a gente vê que tem diversos tipos aí de feijão, nós vamos ver aí quais são esses tipos. O feijão ele é originário aqui das Américas, no México, e surgiu a cultivar carioca, e no Argentina, Peru, aonde surgiram as cultivares, aquelas maiores, o feijão do tipo jalo, que é aquele marrom, o maiorzão. Mas enfim, são plantas originárias aqui da região no continente americano. É o centro de origem de onde surgiu. Está lá, planta anual, herbácea, leguminosa, então quando a gente fala em leguminosa, a gente já lembra de todas aquelas questões de rotação de nitrogênio, rotação de cultura, é isso aí, o feijão é importantíssimo para a rotação de cultura, rotação de nitrogênio, nós vamos ter um pouquinho mais para frente. Fazer aulas vulgares é a classificação científica da planta. Muito parecido com a soja, o aspecto da planta, a gente vê que tem aquele par de folhas unifoliadas, que são paralelas uma com a outra, sai de um lado e sai de um outro na mesma altura, aí começam as folhas trifoliadas, que são as folhas verdadeiras. Então, a primeira folha trifoliada, segunda folha trifoliada, assim como a soja. Elas vão, se nascem primeiro os cotilédones, que são, parecem folhas, mas é a semente aberta, aí nascem as folhas falsas, as folhas primárias, as folhas simples, e depois nascem as folhas trifoliadas, igualmente, nós vimos lá na cultura da soja. Esse é o inflorescência do feijão, é diferentemente da soja, que tem menos vagens, o feijão, como ele dá muita flor na ponta do ramo, ele emite muitas vagens, tem bastante vagens, quatro, cinco, seis, sete, oito vagens por ramo de feijão. Então, por conta que ela tem uma inflorescência, lembrando que a inflorescência é o que vai dar origem, a vagem que vai dar origem à semente. Então, isso aqui é uma inflorescência. Por quê? Porque tem várias flores. Quando nós temos várias flores, é uma inflorescência. Cada uma dessas pétalas é de uma flor. Então, aqui é uma inflorescência do feijão. Os estados fenológicos, é como a gente novamente viu lá do a soja, mas tem fase vegetativa, fase reprodutiva, aquela fase de crescimento e a fase de reprodução, onde produz os grãos. Aqui tem uma diferença que existe uma fase V0, que na soja é a fase VE, aqui no feijão é a fase V0, e termina no V4, não é como o feijão, o milho que vai no V4, V5, o milho chega até V12, o feijão ele para no V4 e o R começa no V5. Não tem R1, R2, R3, igual nós vimos na soja, no milho. Então, veja que aqui entrou um zero, V0, o V para no V4, o R, a fase reprodutiva, começa no V5, termina na V9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até a 9, sendo que de 0 a 4 é a fase vegetativa, de 5 a 9 é a fase reprodutiva, que são os estádios fenológicos do feijueiro. Então, o V0 corresponde ao período assim que você plantou, que ainda a semente não apontou para fora do solo. V1 é quando a planta surge na primeira emergência, então, nós já entramos na V1. V2 é quando começam a abrir as folhas primárias, V3, quando a primeira folha trifoliada está totalmente aberta, e V4, quando 50% das plantas da lavoura já estão com as três folhas abertas. Então, aí, veja que não importa se está na terceira folha, na quinta folha, na sexta folha, o que importa é que 50% das folhas das plantas estejam com a terceira folha presente na planta, então, aí, é o estágio V4. E, depois do V4, entra o R5, que é quando existe a abertura da primeira flor. Então, você vem vindo no V4, apareceu a primeira flor, você entra no estágio R5. Estágio R6, quando metade das plantas da lavoura já estiverem com vagens, R7, quando as plantas estão enchendo essas vagens, o R8, é a fase de maturação dos grãos, e R9, é a fase de colheita. Então, o resumão fica assim, V0, V1, V2, V3, a V4, é quando 50% já está na terceira folha, e termina quem nunca plantou isso na escola? Oi? Quem nunca plantou isso na escola? Quem nunca plantou feijão na escola? Exatamente. Está fazendo falta essas aulas presenciais para plantar um feijãozinho aqui também, viu? Fazer os passeios no sítio, mas vai voltar, quando voltar, vocês vão fazer, nós vamos ter oportunidade de ir na, fazer aula prática da disciplina, que culturas anuais têm uma aula prática, então nós vamos ter, vocês vão ser chamados aí, quando estiver normalizado, acho que esse semestre ainda, para a gente fazer nossa aula prática lá e ver nossas plantações como estão lá no sítio escola. Nós estamos com saudade disso, e faz falta, né, ampliamente, fazer o quê? Faz muita falta. Então, R5 entrou no florescimento, R6 surgiram as vagens, R7 e R8 o enchimento das vagens, R9 colheita, aí está pronto para ir para o armazenamento. Feijão, ele é uma cultura sensível, ele é mais sensível do que as outras em todos os aspectos de clima e solo. Temperatura, você vê que ela é bem restrita, olha aqui, de 18 a 24, é o ótimo para a cultura do feijão. 21 é uma temperatura ideal, acima de 30 e a base abaixo de 12 tem abortamento das flores. O que que é? As flores caem, elas enfraquecem e caem, abortam. E aquelas que não caem, mesmo que tenham sido fecundadas, elas não vingam, não produzem sementes, não vão produzir as vagens que vão dar origem às sementes. Na germinação, se tiver baixa temperatura, obviamente, atrasa a emergência, ocasiona o aparecimento de doenças e atrasa o desenvolvimento da planta. Radiação solar é exigente, não é uma planta que aceita sombreamento, principalmente na época de florescimento, ela, o crescimento, ela tem uma grande necessidade de luz. não aceita, você vê como é difícil, o ótimo dela é 21 graus, então ela tem que ter uma temperatura não tão elevada, que é 21 graus, lembrando que a planta não se move, ela não vai para a sombra, ela fica lá no sol, aí que tem aquela enorme capacidade que as plantas ganharam do criador de se adaptarem às altas temperaturas, a gente não consegue ficar uma hora no sol quente naquela temperatura, as plantas passam os dias e dias lá e não se queimam, pelo contrário, mas o feijão ele é sensível, ele não pode passar muito de 21 graus e também não pode ser a área sombreada, exige por volta de 300 a 400 milímetros durante o ciclo, durante o ciclo da cultura, ideal aí de 300 a 400 milímetros é a necessidade de água que a planta tem. Vou marcar aqui a chegada do André. Então é isso, na falta de água na floração, vocês lembram que nós vimos lá na irrigação e tem os períodos ótimos de maior consumo e necessidade de água, evapotranspiração, como as outras culturas, é a época de floração e enchimento de vagem, que é a época que a planta mais demanda água para poder fazer o enchimento de grãos, para produzir biomassa e para ela poder se desenvolver. O excesso de chuva causa manchas, manchas que atrapalham a comercialização, diferente do milho que nós vimos lá que se chover quando o grão está formado já não estraga mais, o feijão estraga, se chover na época da colheita e não for colhido, o grão vai ficar manchado, vai ter deterioração que prejudica a planta. Então, o feijão tem muita sensibilidade com relação à falta de água, principalmente o sistema radicular é raso, lembre-se disso, toda a cultura, igual a gente fala bastante de cana, por que tem variedade de cana que seca primeiro que as outras? Exclusivamente por conta da profundidade das raízes, tem cultivares que são 454, ela tem uma raiz muito superficial, então ela é a primeira que sente seca, ela é a primeira que sente a compactação, existem variedades que são com raízes profundas, só as últimas a sentir a seca, e o feijão ele tem raiz muito superficial, a raiz dele é de dicotilidona, aquela raiz pivotante, ela é rasa, então esse, isso, a deficiência hídrica causa um grande problema, assim como o excesso de água causa bastante prejuízo também, principalmente por conta, é uma planta que não aceita encharcamento de maneira alguma, solo encharcado, solo de baixada, solo pantanoso, assim, de baixada, o feijão não aceita, ele causa manchas, ele não atinge a maturação, ele não tem o estágio de desenvolvimento sendo cumprido dentro do ciclo, tá? Então é isso, estágio V0, V1, R7, R8, são as principais exigências de água. O solo, preferência em terras altas, por quê? Pode ser em varzas, mas não pode ter encharcamento, então isso é difícil, né, então a questão não é que ele está na baixada, a questão é que está em encharcamento, se tiver em baixada de varza, vai ter encharcamento, então por isso que ele vai melhor em terras altas, porém, e aí que eu faço, eu utilizo a minha área, se eu produzo feijão eu não planto na área de baixada, de varza, não, eu deixo para plantar na época úmida, né, na época de seca, mas na terceira safra, a partir de abril, maio, junho, que é a época seca, aí eu posso utilizar, né, isso é regra não do feijão, né, mas área de baixada, varza, a gente planta e colhe na seca, não tem como ser diferente disso, né, então o feijão principalmente tem essa limitação, por ser muito sensível ao mofo, quem já trabalhou com o feijão aí, sabe que daquele mofo branco em área de baixada, inviabiliza a cultura por conta do mofo, tá, é, um plantio é uma cultura curta, de 90 dias, aqueles pequenos produtores que se dedicam exclusivamente ao feijão, plantam aí quatro safras por ano, tem tempo, dá tempo de fazer quatro safras de feijão, mas tem toda a questão da exigência climática, né, então, quem quer fazer quatro safras no ano, tem que ter irrigação por conta daquela, daquela fase seca do meio do ano, que já é o suficiente, não precisa ser aquele ano ativo, com secas muito fortes, não, basta aquela fase do ano, aonde ali, em agosto, em julho, que chove 200 milímetros por mês, 100, 150 milímetros por mês, ele não vai conseguir, porque nós falamos que precisa ir de 300 a 400 milímetros, então, se você plantar no meio do ano e der 100 milímetros por um mês, 100 milímetros por outro, você tem que ter irrigação, então, tem essa exigência aí, mas é um ciclo curto, pode ser plantado o ano todo. Feijão, então, nós temos as três épocas, nós temos feijão das águas, feijão da seca e o feijão de inverno, cada estado tem a sua programação de plantio, a gente vê que aqui o estado de São Paulo, primeira época agosto, setembro, segunda época janeiro a março, terceira época abril e junho, feijão de inverno, feijão das águas e feijão das contras, feijão das secas, feijão das águas e feijão do inverno. Então, na safra, o feijão das águas, qual que é a vantagem? Você não precisa de irrigação, porém, o problema é a chuva na colheita, você pode perder totalmente a sua produção. Alta temperatura no florescimento que causa o abortamento, que eu disse, mesmo ocorrendo a fecundação das flores, se tiver alta temperatura, morre, porque é sensível, terreno que causa encharcamento para fazer o plantio nas águas é um problema, excesso de umidade também, surgem patógenos e mais plantas daninhas. Então, vocês vão ver que para cada safra tem a sua vantagem e a sua desvantagem. A safra das águas, a grande vantagem é ter água se não precisar de irrigação. a desvantagem é a mesma água que se causar um encharcamento perde o grão e ocorrem muitas doenças. E o feijão da seca, ele é, não tem risco, bem dizer, de se colher na chuva, é a época que dá os melhores grãos, os grãos com melhores valor de mercado, os grãos dos tipos melhores, os que são mais bem aceitos pelo mercado é o feijão da seca. Porém, ele não vai ter chuva, você precisa de uma irrigação, porque senão você vai ter uma queda brusca aí na produtividade. Além disso, ataque de cigarrinha e vírus do mosaico que atacam na época da seca. E o feijão de inverno também é obrigatório a irrigação. Com irrigação pode ser a maior produtividade esperada por volta de 3 mil quilos por hectare. Quando você tem irrigação não só do feijão, mas você independe mais do risco de clima, de temperatura e necessidade hídrica, então é onde se obtém plantio de inverno. Se você tiver uma irrigação, é onde se obtém os melhores grãos com melhores valores, com as maiores produtividade, sem ter risco de pegar uma chuva e deteriorar o grão. Então, vocês veem, tem 3 épocas de plantio. Veja aí, o plantio pode ser feito plantio direto de feijão, plantio direto é aquele em cima de cultura, faz a dessecação, a colheita da cultura anterior faz uma dessecação e já vem fazendo plantio. Vejam que existem sim produtores mecanizados, quando eu digo que é familiar, mas nem por isso deixa de ser. O familiar caracteriza ele abaixo de 25 hectares, onde se trabalha a própria família. Na verdade, 25 hectares depende do módulo rural. Agricultivo familiar tem que ter abaixo de quatro, cinco módulos rurais. E o que é o módulo rural? Depende da região. Aqui na região de São Carlos, se eu não me engano, o módulo rural é 12 ou 14 hectares. Então, se for quatro módulos rurais, chega aí a 50 hectares e desde que seja a família estando empregada lá dentro. Em regiões onde tem menos urbanização, lá em Rio Preto, o módulo agrário chega aí a 20, tem região que é 30, lá no portal do Paraná para dentro, 30, 32, o módulo agrário depende, da urbanização. Então, quando a gente diz agricultura familiar, tem diversos tamanhos de agricultura familiar, mas aí um plantio organizado para os menores, um plantio manual, mas não um manual abrindo com a enxada, com implementos manuais. E aí, quando fala, quando eu digo aqui manual, não estou dizendo abrir o sul com a butina e fechar com o calcanhar, abre o sul com a ponta e da butina e fecha com a sola do calcanhar, não, é implementos manuais, de qualquer forma, veja que tem um adubo, joga adubo na áfrica da frente, joga a semente e cobre, de maneira manual. O que é muito utilizado, essas tobatinhas, para esses mini tratores, são muito utilizados pelo TVL, o proprietário, ele mesmo lida a partida no trator e vai trabalhar, não precisa de uma equipe, não precisa de nada, é uma máquina simples, veja aí, um disco que aumenta, ele é ondulado para aumentar um pouco a descompactação do sul, aqui faz a primeira hastezinha, joga o adubo, o próprio passar da haste já cobre, aqui joga a semente e esse disco cobre a semente, aí o detalhe do implemento, isso aqui está no tratorzinho, na tobata pequena, está um implemento aí, veja aí no plantio direto, olha que beleza, já é uma grande, aparentemente, uma grande propriedade, veja o resultado do plantio direto, dando um bom resultado no feijão, plantio com haste, clarificador, aquele implemento que nós vimos anteriormente, na igreja, uma boa, feijão com preparo reduzido de solo, olha cultivar pérola, então cultivar, cultivar é lógico, que as cultivares são para cada as regiões, claro que o objetivo é que tem alta produtividade e assim reduzir o custo, quanto maior sua produtividade, menor seu custo e dilui, quanto mais você produzir, menos toneladas por plantio você vai ter que gastar, então a escolha da cultivar depende da sua região, depende das suas condições, tem feijão específico para a época da seca, feijão específico para a época das águas, para plantio de inverno, então a hora de plantar, escolher, para cultivar, você tem que saber as suas condições, quando você vai plantar, se você tem uma irrigação, se você tem incidência de doenças na sua região, os hábitos de crescimento do feijão parecido ou igual da soja, lembra lá que nós falamos dos hábitos determinados e indeterminados, então relembrando o hábito determinado, plantas de hábito determinado, isso é importante a gente saber, plantas de hábito determinado são aquelas que cessam o crescimento quando inicia o florescimento, começou a emitir a primeira flor, ela para o crescimento, hábitos indeterminados é aquela que emite as flores e continua crescendo novos ramos, continua crescendo, a de determinado ela floresce como um todo, a de indeterminado ela floresce de baixo para cima, a de determinado dá o florescimento simultâneo, portanto os grãos vão estar no mesmo ponto de maturação, o indeterminado como as flores vão subindo de baixo para cima, ela vai ter grãos mais maduros que outros, então vamos falar, poxa, o de determinado é tudo de melhor, né, se floresce de maneira igual, a maturação atinge junto, maturação mais uniforme, então determinado é melhor, quem lembra lá da soja quando eu falei, né, as características é mesmo, indeterminado tem, é mais desuniforme, é mais tardio, e por que esse planto é indeterminado então, fala, poxa, determinado é tudo melhor, né, maturação, ele é de ciclo curto, maturação homogênea, grãos homogêneos, tudo melhor do que o indeterminado, agora qual que é o grande problema que o pessoal planta indeterminado, que eu falei, por que se utiliza o indeterminado, que eu falei lá na soja, quem lembra? Sendo que as vantagens do determinado, em termos de grãos, é tudo melhor, em termos de ciclo, por conta dessa característica, né, eu sei que vocês sabem, mas eu vou responder, é, porque eu gosto de responder, por essa característica de emitir o aflor e parar de crescer, se pega um veranico, se pega uma época que teve um déficit hídrico, a planta cresceu pouco, cresceu pouco, e emitiu flor, ela vai parar de crescer pequena, baixa, com poucos ramos. O diabo indeterminado, ela emite flor e continua crescendo, então, se você teve um veranico, teve um déficit hídrico, ela vai emitir a flor, ela vai continuar crescendo, vai emitir novas flores, vai emitir novos ramos, então, você não tem risco de perda e risco de não ter produção. Então, de hábito determinado, para quem tem irrigação, é melhor, fecha o olho, vai de hábito determinado, que vai produzir bem, os grãos melhores, grãos mais uniformes. Agora, aquele que corre risco de pegar uma seca, principalmente aqueles que plantam de segunda safra, dá uma preferência de plantar tanto a soja como o feijão indeterminado, por conta que se tiver uma seca, vai só atrasar o cito, mas ainda vai produzir, ainda vai ter produção, porque vai continuar emitindo flor. Então, veja aí, planta de feijão de hábito determinado, veja aqui, floresceu, emitiu a vagem, não está mais crescendo. Vê que interrompeu o crescimento assim que floresceu. Então, esse ramo aqui floresceu, transformou em vagem e parou de crescer. A de hábito indeterminado formou essas flores que vão formar vagens, mas ela continua, ela emitiu outra inflorescência, mais outra inflorescência, ou seja, ela continua crescendo. Então, obviamente, nós vamos ter grãos mais maduros que outros, vamos ter grãos menos uniformes. Esse aqui está tudo maduro, tudo igual. Esse pé, essa inflorescência, esse ramo, o ramo de baixo, vai estar tudo maduro. Só que, olha o problema, se você pegou uma seca, ela parou de crescer antes da época, você não continua, você perde outros novos ramos. Aqui não, aqui, olha, floresceu e continua crescendo, se desenvolvendo. Então, os tipos de feijão, veja aqui, tipos de plantas, tipo de planta de feijoeiro, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que são desses tipos. Olhando assim, visualmente, a gente já vai vendo, aqui é um de hábito determinado, hábito indeterminado, hábito indeterminado, e aqui o feijão escorado, e vamos ver cada um deles. Então, de tipo 1, hábito determinado, são esses menores. Então, o carioca, o tipo manteigão, o tipo manteigão, ele é esse aqui, ele cresce rápido, tem um ciclo bem rápido, e produz rapidamente, para de crescer e produz. O tipo 2, já é tipo indeterminado, ele é arbustivo e mais suscetível aos interpéries do clima. O tipo 3, é o indeterminado, eles já são mais abertos, e o tipo 4, ele também é indeterminado, e ele é trepador, ele precisa ter uma escora para se apoiar. Veja aqui, cultivar do tipo 1, veja isso aqui, que são os de crescimento determinado, ele cresceu, produziu, não cresceu mais. O tipo 2, ele vai, ele continua crescendo, ele continua emitindo novas, veja que aqui, aqui tem duas plantas, tem o total de vagens, e essa aqui de árbitro indeterminado tem. Então, esse aqui está mais suscetível à falta d'água, mas ele tem uma maturação mais uniforme. Veja aqui, as plantas do tipo 2, enroladas uma na outra. Então, agora eu vou fazer uma pergunta, se eu vou fazer mecanização, se eu vou fazer uma adubação com máquina, eu vou colher com máquina, eu vou plantar do tipo 1 ou vou plantar do tipo 2? Veja uma característica do tipo 2 aí, ele está enrolado, prostrada, enrolado uma na outra. Se eu vou plantar com máquina, adubar com máquina, colher com máquina, qual que eu planto? 1 ou 2? 1? 1 ou 2? Exatamente. E cresce menos? Não, não, não. A diferença, como que eu vou mecanizar um feijão do tipo 2? É impossível que ele vira uma cama no chão. Deixa eu marcar ali. O Aline já parou, saiu, voltou, pediu de novo autorização, geralmente não pede. Mas enfim, vamos lá. Então, o feijão tipo 1, veja lá, ele forma aquelas plantas retinhas, forma uma linha da cultura, então tem um espaçamento de 50 centímetros, eu consegui entrar com a máquina, dubato, mas o feijão tipo 2, não. Agora, qual que é mais produtivo? Esse aqui, que vira uma cama no chão ou tipo 1? Tem chute. Então, vocês acertaram, mecanizado, tem que plantar tipo 1. O tipo 2, eu não consigo mecanizar. Mas qual vai ser mais produtivo? O tipo 2, professor? O tipo 2, exatamente. É, porque dá mais pra gente. O tipo 2, professor. Exatamente. Ele tem mais massa seca, ele tem mais ramos, ele tem mais crescimento, então ele produz mais. Então, veja as vantagens de um pra outro, né? Por óbito, um grande produtor não vai plantar tipo 2. Aí, o tipo 2, ele vai ter que colher a mão, plantar a mão, adubar a mão, mas ele vai ter uma produtividade muito maior, que às vezes é o dobro do tipo 1. Então, cada um tem a sua vantagem, cada um tem a sua desvantagem. Aqui do tipo 2. Tipo 3, é mais produtivo ainda, só que ele fica mais enrolado, mais prostrado ainda. E o tipo 4 é o que fica escorado, é um feijão também, a planta tem alta produtividade, mas ele depende de estar escorado também, então é um plantio manual, uma colheita e adubação manual. Então, veja aí, tem diversos tipos de cultivares, né? E vejam que somente, deixa eu confirmar aqui, somente 2 é do tipo 1, que é aquele apto à mecanização, aqui é a BRS radiante e ouro branco, as únicas duas cultivares, tipo 1. As demais, olha aqui, é tipo 3, tipo 2, que são aquelas de hábitos prostrados, ou seja, confirmando aquilo lá que eu vinha falando, que é cultura pouco mecanizada, que é cultura que prega muita mão de obra na colheita, agricultura familiar. Então, as principais, o mercado quer muito mais as cultivares de hábitos prostrados, mais produtivos e manuais, que é do tipo 2 e 3. O 4 é mais raro, né? Vê que aqui não tem nenhuma opção do 4, porque ele ocupa muito espaço e produz pouco, mas veja aqui que a demanda do mercado é tipo 2 e tipo 3. Então, aqueles de hábitos prostrados, mais produtivos, porém, manual. Densidade plantio, 40 a 50 centímetros entre linha, de 10 a 15 sementes por metro. Essa é a recomendação. População maior, você vai gastar por mais sementes que 10 a 15 por metro, você vai gastar mais com semente e vai ter competição, você vai perder planta. População menor, produtividade menor. Então, por isso que a produtividade recomendada tem que ficar aí por volta de 10 a 15 sementes, tá? Áreas, além de fazer um plantio mais adensado, com mais plantas por metro, além de ter a competição decorrer o risco de jogar a semente fora, tem um grande problema do feijão que é o mofo branco. Áreas, onde tem alta incidência desse fundo, 15 sementes por metro até acaba sendo muito, eu tenho que deixar entrar bastante sol, planto 10, até 8 sementes por metro, para ter bastante insolação para o sol controlar um pouco do mofo branco. Aí, um espaçamento de 30 por 70, 20 por 80, você vê que aqui isso é um hábito do tipo 2, aí, cultivar pérola, um espaçamento reduzido, você vê que aqui elas estão na primeira, folha trifoliada, olha lá, está na primeira folha surgindo, a segunda folha trifoliada, com a população reduzida, ou seja, plantas bem próximas uma da outra, profundidade, é bem parecido com a soja, solo argiloso de 3 a 4 centímetros, solo arenoso de 5 a 6, e solo argiloso se plantar mais profundo, corre o risco de não conseguir vencer a camada do solo, solo arenoso, plantar raso, corre o risco de queimar semente, é a regrinha básica aí para todo tipo de grão, solo argiloso, você planta um pouco mais raso, para conseguir vencer a camada, solo mais arenoso, você planta um pouco mais fundo, para não ter perigo de queimar, a insolação daquela camada ali de 2, 3 centímetros do solo atinge altas temperaturas. E mesmo a regrinha, o adubo sempre ficar ao lado e um pouco abaixo, todas as culturas, eu falei isso, né, soja, anilho, algodão, sempre o adubo fica por volta de 5 centímetros abaixo da semente, preferência um pouquinho de lado, aonde a raiz intercepte essa semente e não tenha perigo nem de queimar a raiz nem de queimar a planta. Sementes, mesma coisa, semente tem que ser semente de boa procedência, são sementes que muitas, a maioria custa muito barato, como compra boa parte dessas casas de agricultura, muitas são dessas famílias, agricultura familiar, o governo doa semente, os produtores maiores compram essa semente, mais a semente tem que ser de boa procedência. Você pode produzir a sua? Pode, mas você tem que fazer uma classificação da sua semente, no sentido de eliminar aquelas sementes que têm avarias, que têm defeitos, que estão em tamanhos fora do padrão, feijões, né? Então, quando você quer produzir sua semente de feijão, dá certo, né? Lá na soja a gente falou que não, mas semente de feijão você até consegue produzir, vai ser menos produtiva, mas você tem que fazer uma seleção. Agora, o ideal é que você compre uma de boa procedência, na casa da agricultura sempre vende feijão, e o tratamento com fungicida é essencial ter sementes tratadas, assim como as outras culturas também, né? Mas o feijão por conta do mofo, do fungo, sementes tratadas não deixam deteriorar o grão. Então, essa frase que eu pus aqui, vocês, nós, como técnicos, temos que ter todas essas informações em mente, né? Então, quando o produtor nos pergunta por que o feijão um, feijão dois, por que o feijão três, tipo um, tipo dois, tipo três, é que profundidade que eu planto, quanto que o sentimento tem que ficar o adubo, enfim, as doenças, espaçamentos, aí somos nós que vamos trabalhar com isso e temos que saber, temos que informar. Às vezes, a gente não vai saber de cabeça, daqui a um mês, ninguém talvez trabalhe com o feijão, com as forças, com o nírio, daqui a um mês, talvez esqueça de cabeça como que, quais são as recomendações, mas nós temos que saber. nós que somos detentores dessas informações, então, nós temos que saber onde procurar, pode vir aqui no material de aula e procurar, às vezes, algum vizinho de vocês, ou tio, ou sogro, alguém for produzir, quiser informação, que somos nós que temos que saber. E uma informação importante que sempre nos pergunta quando você for comprar, quando você for ajudar alguém ou prestar um serviço para alguém, é o quanto de semente que eu preciso comprar para plantar um equitário. Essa é a pergunta que, de adubação, todo mundo entende um pouquinho, de irrigação, mas quanto de semente compra? Você me pergunta, e aí, quanto eu preciso comprar de semente para plantar um equitário de feijão? Aí nós temos essa formulinha aqui, eu quero que vocês copiem, fazendo o favor. Q é igual P vezes P vezes 10 dividido por PG vezes E, sendo que o Q é a formação que a gente quer, quantidade de semente em quilos por equitário. Então, veja, a resposta que vai me dar, eu preciso de tantos quilos por equitário. E quais as informações que vocês têm que pedir quando alguém perguntar para vocês aí, quantos quilos por equitário põe no feijão? Aí você tem que devolver algumas perguntas. Quantas plantas você vai pôr por metro? É o D. Quanto pesa sem sementes da cultivar que você vai plantar? Tem lá no rótulo ou vai pesar? Qual o poder de germinação? Lembra germinação? Que nós falamos lá na primeira aula de fazer teste de germinação? Você planta sem sementes e é quanto as plantas nascem. Tem a metodologia de plantar, tem que ser no papel de germinação ou na areia, fazendo estufa, não é plantá-la no campo. Tem a metodologia de fazer teste de germinação que nós falamos lá na primeira aula. Você planta sem sementes e vê quantas nasceram. Quantas nasceram? Nasceram 95, já 100 que você plantou? Então, tem 95% do poder de germinação, que é o PG aí da formulinha. O espaçamento entre linhas de plantio em metros. Lembre-se disso, espaçamento em metros. Então, copiei essa formulinha. amém. 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 A hora que estiverem copiados, aí me falam. Tem que fazer um teste desse. Pode ir, todo mundo. Acabou, hein? Então, vamos lá. Então, calculem para mim, eu quero que vocês me falem, eu tenho, no sítio eu tenho 4 hectares e meio. Eu quero saber o quanto de semente que eu preciso plantar, de que eu preciso comprar para plantar 4 hectares e meio. Da cultivar valente, ela tem 21,7 gramas, 100 grãos. Vou plantar 15 sementes, 15 plantas por metro, meu espaçamento é de 50 e tem um poder de germinação de 98. É só aplicar a formulinha lá e aí vocês me dizem quanto deu. Vou plantar 4 hectares e meio, quanto que eu vou precisar de semente. O professor, volta no outro slide para mim, só para mim tirar um print, porque eu não terminei de copiar. Aí, professor, pode passar para o próximo, já tirei um print. E aí, professor, volta no outro slide. Deu 7.653 também? Quanto falou aí, Lu? 7.653? Para plantar quanto? Tem um errinho aí. O meu trem chegou aí, vocês ouviram, né? Tem um errinho aí, o Lucas, né? O que falou? A gente tem que pensar uma coisa, o Lucas. Lembra quanto que é a produtividade que eu falei lá no começo do feijão? Mais ou menos? 1.500 quilos por hectare, né? Então, você está precisando de mais semente do que vai produzir. Vai precisar de 7 toneladas e meia para produzir 1,5. Então, aí já tem que falar, tem alguma coisa errada na minha conta. Então, você vai precisar de mais semente do que você vai produzir. Vê aí onde está o seu errinho aí. Eu acho que eu sei onde é. Quem fez aí? Lembra-se de outra coisa, hein? Não pode emendar a conta, hein? Eu digo... Agora ele está acabando. Agora ele está acabando. Professor, deu 1.147. Vamos ver de mais alguém aí. O Lucas está falando. Quem mais fez aí? Professor. 4.982. Quem falou, Lucas, Felizardo? Isso. Lucas, é a mesma coisa que eu falei para o seu xará lá. Olha, se a propriedade média do feijão hoje é 1.300 quilos por hectare, como que eu vou gastar 4 mil para plantar 4 hectare e produzir 4 mil, então eu tenho que comprar mesmo tanto de semente que eu vou produzir. Tem dois erros que pode ser que vocês estejam fazendo. Vocês não podem emendar a conta de cima? Exatamente. Já entendi onde eu errei aqui. Você não pode emendar a conta. Você não pode fazer 15 vezes 21.7 vezes 10 dividido. Não. Tem que separar. 15 vezes 21.7 vezes 10. Quanto deu? Põe lá em cima. Aí você calcula embaixo. PG, 98 vezes Z. Vê se o erro do 6 não vai. Professor, dá 67 sementes por hectare vezes 4.5 que tem que plantar, né? Dá 300, é isso? Isso aí. O meu deu R$ 298. R$ 298,9. É R$ 291. Não, porque eu pode arredondar mesmo. Beleza. É isso aí, Ricardo. É isso aí, R$ 300, né? Veja quem deu esses números altos aí, ou é porque fez essa conta direto. Fiz direto, professor. Ou então, o espaçamento aqui, ó. Veja que o espaçamento é o que está escrito aqui embaixo. É em metros. Então, aqui está o quê? É 50 centímetros. Quantos metros que é? 50 centímetros é meio metro. É 0,50, né, professor? Isso. Então, você tem que por 0,5. Vê se não é esse o erro aí. É que eu fiz. Você está colocando direto para divisão, ou você está colocando 50? É 0,5, porque a formulinha fala lá, que o espaçamento tem metros. Então, aqui está 50 centímetros. Agora vai bater. Ó, André. André, você falou que vai esperar, né? Conseguiu? Conseguiu pegar o jeito aí, André? Quer ir fazendo junto? Você copiou a fórmula aí, André? Copia a fórmula. Você já copiou, né? Se quiser ligar o microfone aí, eu consigo te ouvir mais fácil. Seu microfone está funcionando aí, André? Tá, então vamos lá. Então, a formulinha você copiou. A primeira coisa que a fórmula pede, densidade de plantio, 15. Nós colocamos lá o 15. Segunda coisa que a fórmula pede, P, que é o peso de 100 sementes. Está aqui, 21,7. Então, é 15 vezes 21,7, vezes 10. 10 é a fórmula. Tem para 10. Divide pelo poder de germinação, que é quanto? 98. Vezes o espaçamento entre linhas em metro. Então, 50 centímetros é 0,5 metros. Aí faz a continha. 15 vezes 21,7, vezes 10. Vê quanto dá. Para aí. Aí faz a continha de baixo. 98 vezes 0,5. Vê quanto dá. Aí você divide lá o que tinha dado em cima, pelo que deu embaixo. Aí você vai ter quantas sementes você precisa por hectare. Como o meu sítio aqui que eu vou plantar tem 4,5 hectares, você multiplica por 4,5. Me digam aí quanto deu. O Ricardo falou o valor aí, mas quero ver se mais alguém vai bater. Meu, deu 298, professor. É isso aí. Só que o que pegou foi o 50 centímetros aqui, que eu estava multiplicando por 50. Ah, sim. É. Aí tem que parar e analisar o resultado, né? Falar, ué, mas se eu produzo 1,5, como é que eu vou precisar de 1,5 para plantar, né? E não... A semente fica mais cara que o... A semente é mais cara que o grão, né? A gente sempre tem que ter o senso crítico para avaliar a resposta. Professor, o meu eu fiz um pouco diferente. Na hora de fazer por hectare, eu fiz na regra de 3, mas deu o mesmo valor também, que é 2,97. Eu peguei o resultado dela, que deu assim, da fórmula, né? O D vezes P vezes 10. Peguei o resultado de 0,66, fiz por 10 mil, que é um hectare, né? E a regra de 3,45 mil. Mas deu o mesmo resultado também. Que resultado? Tu achou que não, hein? 2,97. 2 quilos também, só? Isso. 97. 2 por 97. Então, 2,97 quilos, só 2 quilos para plantar 4,5 hectare? Isso. Um saquinho de feijão, planta 2 hectare e meio? Eu acho que deu o zebra aqui, né, professor? Deus diga, agora que você põe esse negócio. Então. Faz a formulinha normal aí, que não tá certo, não. É o que eu falo, tem que ter o mesmo senso crítico no resultado, porque, né, 2 quilos para plantar 4,5 hectare também não tá certo. Nem 2 mil quilos, mas 4 também não, né? 2 também não. Fez aí, João? Ah, professor, meu deu errado aqui também, viu? O que deu errado? Eu fiz 15 vezes 21,7 vezes 10, depois 98 vezes 0,5. Quanto deu 15 vezes 21,7 vezes 10? Respondeu. Dá 3.255 dividido por 49. Deu aí, João? Uma parte de cima aí? Ô, Lucas, é o que você falou mesmo, tá certo. Lucas não, Eduardo. Aí o resultado multiplica por 4,5, né, professor? Que vai dar 298. Isso, exatamente. Acertei aqui, professor. Consegui agora. Acertou, Lu. 98,92, meu. Aí. Deu aí, João? Então, professor, meu de cima deu 3,255, é isso? Não é vírgula, é 3 mil, tem vírgula. Ah, então, então o meu problema era esse aí, eu tava pondo uma vírgula. Então, deu certo. 3 mil, 3.255 dividido por 49. Vai dar 66 vezes 4,5, 298 quilos para plantar o meu meu citinho. Aí, então, dá pra 300, né, pra comprar. Já que aqui já tá a taxa de germinação. Tá 298,92 805,751. Isso aí, professor? Pode não dar 298 ou 300. Positivo. Isso aí, Dennis. Certo? Demais fizeram aí, todo mundo? Ô, Vitor, você refez aí? O Alain fez, Alain? Aline? Oi, professor. É, professor. É o mesmo. Falou aí, João? É, o meu bateu agora, tá certo. Tá aí. Vejam o porquê que na... 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 na fórmula tá lá peso de 100 sementes. de uma cultivar pra outra, que nem imagina assim, lembra a semente do feijão jalo, que é grandona. E aí, como é que fica? É, a importância do peso de 100 sementes. Se pesar, 100 sementes. Façam a mesma conta, vou mudar de slide, eu vejo que vai mudar só a grama. Então, não precisa mudar tudo. Você muda só o 21.7 aí nessa fórmula, olha lá, 49.6. O resto é tudo igual, só tô mudando aqui, 21.7, tô pondo 49.6. E seria mais ou menos diferente do jalo. O jalo pesa o dobro do... do... do carioca. Veja como vai mudar a quantidade de semente se eu mudar a cultivar. refaçam a conta só mudando o peso do sem semente. Onde é 21.7, depois 49.6. É pra dar quase o dobro, é pra dar mais que o dobro, né, professor? Tem que dar 600 e alguma coisa. Quase 700. Olha aí. Dá 683 e 27. 684 quilos. 684. 684 quilos. 684 quilos. Então, tá vendo como a importância do peso de 100 sementes? Tem que pesar, porque de uma cultivar muda demais pra outra. Bateu aí, ô... Ô, Luca? Bateu? 684. Esse outro slide aqui, então, deu. 684. Feito? Acho que não tem dúvida aqui, né, do cálculo de semente. Podemos ir? Pegando nos finalmentes aqui. Nutrição do feijoeiro. O feijoeiro, ele é... Ele é exigente em tudo, né? Nós vimos que ele é exigente em solo, em clima, em umidade, e... E ele, por ser um ciclo curto, 90 dias, ele é muito exigente com relação ao nutriente. Ou seja, o nutriente tem que estar ali na hora, no teor adequado, na medida exata, porque se perder um dia, ele já fica pra trás. Veja aqui os dados curiosos, de nitrogênio. A principal época de absorção, por volta lá dos 35 aos 50 dias, depois da emergência, absorve, a planta absorve de 2 a 2,5 kg de nitrogênio por hectare por dia. Então, veja como que ele é exigente, né? Se chega lá nessa época dos 35, 50 dias, e não tiver disponível 2,5 kg de nitrogênio por hectare, e um dia você já vai ter o prejuízo estabelecido na largura. Mas aí vem aquela pergunta, você fala de adubação de hiene, mas o feijão não é leguminosa, não tem fixação biológica de nitrogênio? Tem, mas ainda não é tão favorável, não é tão entendido, conhecido como na soja. A gente sabe que o feijão faz fixação biológica de nitrogênio. O que é fixação biológica de nitrogênio? São as bactérias, os risóvios, que ficam no solo, que pegam o nitrogênio da atmosfera e transformam o nitrogênio mineral disponível para a planta. As leguminosas possuem essa interação com essas bactérias, portanto, elas absorvem o nitrogênio atmosférico, porque a planta não absorve nitrogênio gasoso pelas folhas, absorve só pelas raízes de forma mineral. Pelas folhas, absorvem somente o CO2. Então, o que acontece? Tem que fazer a inoculação ou você tem que aplicar o nitrogênio. O produtor hoje aplica nitrogênio e não fica dependente da fixação biológica de nitrogênio. Mesmo sabendo que quando você aduba com nitrogênio, os risóbios vão parar de trabalhar, mais ou menos assim, eles se acomodam porque como tem nitrogênio disponível no solo, eles não fazem fixação biológica. Então, quando você aduba com nitrogênio, se atrapalha negativamente, interfere negativamente na fixação biológica. Então, o produtor acaba aplicando nitrogênio no feijão porque a demanda é muito grande. Como é um ciclo muito curto, a demanda é muito rápida. então, aí uma foto dos risóbios fazendo a interação com a planta, fazendo a fixação de nitrogênio. O que atrapalha? E é conhecido que atrapalha fixação biológica de nitrogênio. Solo com alumínio. Se você tem teor de alumínio, se você tem alumínio no solo, os risóbios não trabalham em solo que tem alumínio. Altas temperaturas ou baixas temperaturas, abaixo de 28, acima de 31, os risóbios não trabalham. Então, tem os outros fatores que atrapalham a fixação biológica de nitrogênio no feijão, então, a adubação mineral acaba sendo bastante utilizada pelos produtores, pelos feijoeiros. Quando eu disponibilizo o nitrogênio um terço, eu coloco no plantio. Se tem lá a minha recomendação, lembrando sempre, vocês já viram lá na disciplina de fertilidade, adubação, sigo lá a recomendação de adubação no boletim 100, faço análise de solo, vai me dar o meu teor de nitrogênio e eu vou ter a necessidade da cultura, vou ter lá a adubação. Deu lá 100 quilos, eu coloco um terço, ou seja, 33 quilos no plantio. E os outros dois terços, os 66 quilos, eu coloco 15 a 30 dias após a emergência, antes da floração. Então, divido em três o nitrogênio. A deficiência de nitrogênio na planta, a folha fica com esse aspecto, aqui, não cresce, clorose nas folhinhas novas, como o nitrogênio é móvel, sai das folhas velhas e vai para as folhas novas, os sintomas aparecem nas folhas mais velhas. isso aí, André, tem que fazer análise de solo. O André está perguntando se tem que fazer análise de solo para aplicar NPK. Sim, toda cultura, não só o feijueiro, tem que fazer, tudo começa, toda cultura anual, perene, semiperene, começa com análise de solo e a recomendação de adubação para aquela cultura. Então, em cima do teor do nutriente no solo e com base na necessidade da cultura daquele nitrogênio, a gente calcula a adubação, mas é o que você falou, sim, tem que fazer análise para aplicar o NPK e os micronutrientes também, não só o NPK. Então, aqui uma planta com deficiência de nitrogênio simplesmente não cresce, né, já falamos que o nitrogênio é responsável pela divisão celular e pelo alongamento das células. Pósforo, veja aqui, absorve bem menos, né, enquanto nós falamos que o nitrogênio é de 2,5 é na faixa de 2,5 kg por hectare por dia, veja que o fósforo é baixo, 0,2 a 0,3 kg de fósforo por hectare por dia, geralmente o recomendado é de 70 a 110 kg de 2 a 5 por hectare, sintoma de deficiência de fósforo, as folhas de baixo ficam com essa coloração verde pálido e as de cima verde escuro. Um vaso com plantas com fósforo, um vaso, uma planta em vaso sem fósforo, potássio, aqui já também, a padrão de absorção é igual, próximo ao do nitrogênio, porém, na época de florescimento absorve 1,7 kg por hectare por dia, no final do florescimento, que é a época de enchimento, formação das vades, absorve até 3,3 kg por hectare por dia, então, a demanda de nitrogênio e potássio é muito alta, potássio interfere na formação dos grãos e nitrogênio no crescimento da planta. Sintoma de potássio, deficiente de potássio, olha lá, simplesmente a planta não veio. E os micronutrientes, cobalto e molipidênio é importante, principalmente, porque os organismos que fazem fixação biológica de nitrogênio dependem de cobalto e molipidênio no solo. Então, quando a gente fala em micronutriente com feijão, na verdade, a gente está falando de micronutriente para as bactérias fixadoras de nitrogênio necessitam de cobalto e molipidênio. Então, na verdade, você está levando alimento para as bactérias. A fonte de molipidênio mais usada é o molibidato de amônio e o molibidato de sódio. Além do molibidênio e do cobalto, o zinco, manganês e cobre é importante junto com o boro. Boro, cobre, manganês e zinco. Aí as recomendações são os micronutrientes mais importantes. Deficiência de magnésio, as folhas mais velhas com clorose internerval entre as nervuras. Aqui tem uma nervura, aqui outra nervura, e a clorose, essa coloração pálida entre as nervuras. Deficiência de boro, de micronutriente, simplesmente secou. Aqui, o secamento do ponto de crescimento da planta. Deficiência de cálcio, a planta simplesmente não cresce e murcha as folhas. Deficiência de manganês, olha o aspecto que fica, essa clorose entre as nervuras e além do engrossamento, espessamento da folha, e a deficiência de zinco. Então, veja que os micronutrientes são importantes tanto quanto os macros, né? Só lembrando, ambos são essenciais, tanto o macro como o micronutriente. A diferença é que o macro demanda grande quantidade e o micro demanda pequenas quantidades, por isso que é denominado macro ou micro, não pelo grau de importância. A gente vê aqui, uma planta com deficiência de zinco não cresceu assim como uma planta com deficiência de nitrogênio ou de potássio, tá? Doenças são diversas, divididas em parte aérea, folhas, veja que aqui, fungos, então, grandes problemas aí das partes aéreas, né? A antraquinose causada pelo coletófono, ferrugem, as manchas, o oídio e sarna, veja aqui, sintoma de antraquinose, essas folhas curvadas, sintomas de mancha nas nervuras, sintomas de ferrugem nas folhas, olha o mofo branco no caule, ele toma a planta toda, o mofo branco, o oídio, são essas manchinhas brancas nas folhas, e aqui, o mosaico causado pelo vetor, pelo pulgão, os fungos de solo, a mela, o mofo, murcha e as podridões, as bactérias que causam encrestamento, murcha, os vírus do mosaico e os nematóides, além de carvão, ferrugem e o fogo selvagem. com relação às pragas, as vaquinhas, cigarrinhas, moscas, lagartas, ácaros e percevejos, então, são aqueles típicos de ataque das folhas largas, as vaquinhas, que são aquelas joaninhas, aí cigarrinha e percevejos, são próximos, e as lagartas, ácaros e fungos, aqui ó, o adulto da vaquinha, aquela joaninha, coloridinha, adulto da mosca branca, aqui é uma galeria que a larva da mosca minadora faz nas folhas, aqui que ela teia, quem já viu que ela teia nas folhas, que ela teia é a fezes que a lagarta produz uma teia e na teia ela faz as fezes dela, que é essa lagarta aqui ó, lagarta das folhas, quando tiver essa teiazinha grudando uma folha com a outra, na verdade é a teia que a lagarta faz e deposita nas suas fezes. Certo, pessoal? É isso para a aula de hoje, falamos do feijoeiro, interromper a nossa gravação aqui.